Querida, querida, cheguei, sabe quem já tá presente? Querida, sabe quem já tá presente? O Ferruz, abre a perna que ele tá chegando Abre a perna que ele tá chegando Ferruz, cheguei, sabe quem já tá presente? DJ Ferruz, caralho Abre a perna o Magrinho tá chegando Abre a perna o Magrinho tá chegando Abre a perna o Magrinho tá chegando Querida, querida, querida Abre a perna o Magrinho tá chegando Abre a pé numa grita ser duro Querida, querida, cheguei Quer rugir, cheguei Querida, querida, cheguei Abre a pé numa grita ser duro Querida, cheguei Abre a pé numa grita ser duro Abre a pé numa grita ser duro Quer rugir, cheguei Querida, cheguei Queridas, cheguei Abre a pé numa grita ser duro Querida, querida, cheguei Quer rugir, cheguei Querida, querida, cheguei Abre a pé numa grita ser duro Abre a piano, uma grita chegando Abre a piano, uma grita chegando Querida Pra mim você é o mais pica danado Abre a piano, uma grita chegando